Uma região dominada pelo medo, movimentada pela presença de policiais em helicópteros, viaturas, cavalos e a pé, em busca do bandido mais procurado do Brasil. A caçada Lázaro Barbosa deixou propriedades rurais desertas, espalhou o terror em moradores que passam a madrugada em claro, atentos a qualquer movimentação estranha, até em cidades onde as buscas ainda não acontecem, como em Águas Lindas de Goiás, que fica a 22 quilômetros de girassol, onde foi montado o QG das forças policiais. Estamos sim destrancando mais, dormindo com facas, facões, perto da cama, devido ao medo, a gente sabe que não está fácil para a polícia e a divulgação de fake news está atrapalhando bastante a informação que a população está tendo sobre esse caso. Isso faz com que a gente fique mais apreensivo e com mais medo ainda. Águas Lindas de Goiás, com mais de 217 mil habitantes, também vive momentos de tensão. A rotina dos moradores mudou diante das incertezas sobre a prisão de Lázaro Barbosa. A cabeleireira Jaqueline não esconde que está apavorada com esse clima de tensão que toma conta de todo mundo. A gente tem medo de sair de casa, a gente tem medo de chegar em casa, a gente tem medo de permanecer no nosso trabalho, principalmente ficar com a porta aberta, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Eu tenho colaboradores que trabalham comigo, que moram para a banda Girassol, Águas Bonitas, que está com medo de sair de casa, está com medo de voltar para casa, está com medo de permanecer em casa também, porque está muito complicado, a gente não sabe onde ele está. A caçada Lázaro Barbosa completa 14 dias. Pelo mapa, é possível observar a dimensão da área que vem sendo vasculhada pela força-tarefa. O perímetro abrange cerca de 10 quilômetros. Vai de Cocalzinho de Goiás, passa por Edilândia até o distrito de Girassol, onde se concentra o QG dos policiais. Mas o medo que toma conta da região vem assustando pessoas que moram a quase 100 quilômetros do local onde Lázaro está sendo procurado, em Santo Antônio do Descoberto. Em abril do ano passado, Lázaro Barbosa invadiu uma chácara no município, agrediu um idoso com um machado. Ele foi indiciado por roubo qualificado e tentativa de latrocínio. A vítima perdeu parcialmente a visão. Ele já aterrorizou Santo Antônio há um tempo atrás, fez um casal de idosos refém, né? Até passou já nesse tempo, ele já falou sobre isso. E a gente tem medo dele aparecer de novo pela cidade e fazer mais vítimas, né? Nossa cidade também está, assim, com muito medo. Tem cliente nosso que não está nem dormindo em casa. Está deixando as fazendas sem ninguém e vindo para a cidade. A população de Santo Antônio do Descoberto está usando as redes sociais, pedindo que as pessoas parem de repassar informações falsas sobre o caso, o que vem atrapalhando as buscas pelo criminoso. Recentemente nós tivemos informações que ele teria feito compras em um atacadão aqui, né? Nas proximidades. Ainda bem que essa informação não foi confirmada, mas a gente viu algumas viaturas ao redor aqui, né? Então a gente fica meio apreensivo. Não está fácil para a polícia e a divulgação de fake news está atrapalhando bastante a informação que a população está tendo sobre esse caso. Isso faz com que a gente fique mais apreensivo e com mais medo ainda, né? Vamos ajudar, vamos evitar notícias fake também para não atrapalhar as investigações. Vamos fazer a nossa parte, vamos colaborar. Vamos ficar de olho também porque a gente não sabe se ele está em águas lindas, se ele está no girassol. Está muito complicado. Então vamos pedir a Deus que ele seja pego logo para a gente poder sair dessa situação tão difícil que a gente está passando.